Bom pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, tendo a oportunidade de trocar conhecimento nesse grande evento realizado pela UASP Latam Home. Meu nome é Aldo Alves, eu sou brasileiro, atualmente estou atuando com o Red Team em uma das maiores empresas do segmento do varejo e nos últimos anos tive a necessidade e o desafio de mergulhar em assuntos práticos de segurança ofensiva, desenvolvimento de seguro de software, Threat Intelligence e investigação e forense digital. O tema da minha palestra hoje é o Telepata, Threat Modeling e Threat Intelligence juntos, abrindo a caixa de Pandora e exorcizando seus demônios. A inspiração e o interesse para falar desse tema vem de uma vontade minha em retribuir um pouco para a comunidade e um despertar para um tema que possa agregar um pequeno conhecimento nesse sentido. Vamos lá? Essa é a nossa agenda que a gente tem para falar sobre o tema. É uma agenda grande, a gente tem mais ou menos 25 a 30 minutos para falar sobre esse tema. Então eu vou dar uma corridinha, pessoal, que o conteúdo é bem denso. Aqui eu falo de quem pode agregar conhecimento, quem são as equipes que podem agregar. Eu destaco aqui Ahead Teams e Penetration Testers, Blue Team, a equipe de resposta a incidentes, C-SIT, SOC, Cybertrend Intelligence, Threat Hunters, time de AppSec, Security Champions, desenvolvedores de software, arquitetos de software, gerentes de projetos, Product Owners, Product Managers, profissionais de AI ou Scrum, entre outros que participam de projetos de desenvolvimento de software. E eu deixo aqui essa frase que é muito importante e representa o norte do conteúdo que a gente vai cobrir. Com o passar da apresentação, essa ideia, essa frase vai se materializando e entrando dentro do nosso DNA. Para conhecer o seu inimigo, você deve se tornar o seu inimigo. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. É uma frase utilizada por Sun Tzu, no livro A Arte da Guerra. E aqui vem o conceito de ameaças, que é um conceito fácil de se entender. Um evento indesejável, potencial ou real, que pode ser malicioso. Cada ameaça deve ser tratada com uma estratégia distinta. Na foto, a gente pode ver ali, ao lado da ponta da prancha, de um jovem surfista e um tubarão. Que foi uma foto realizada pelo seu pai. Eu deixo aqui a fonte de ameaças do conceito e eu deixo a fonte da foto também. Aqui eu quero falar um pouco mais sobre um tema que eu coloquei como não existe bala de prata sobre desenvolvimento seguro de software. E eu quero deixar uma reflexão para vocês. Você, de fato, está entregando o melhor cenário de retorno sobre investimento ROI para a sua empresa? É bem divulgado através de pesquisas de fabricantes e artigos acadêmicos, os fatores de custo e tempo de correção de vulnerabilidades. Que quanto mais tempo para identificar uma vulnerabilidade, a gente tem atrelado a isso o custo. Então, eu tenho um aumento do custo. Então, será que a gente está fazendo isso da maneira mais correta? E aí eu pergunto aqui, deixa eu pegar um apontador laser. Eu pergunto aqui, corrigir vulnerabilidades, o sublinho, a palavra corrigir e aponto aqui, resposta, prefiro não criá-las. Então, entre corrigir vulnerabilidades, eu prefiro não ter. Eu prefiro não criá-las. E aí tem muita empresa aí, hoje em dia, pessoal, investindo e adquirindo somente soluções de SAST, análise estática de código e DAST, o que seria análise dinâmica, e acaba achando que o problema delas está resolvido, que é a bala de prata. Esquecendo de algo muito mais importante, onde o melhor cenário de retorno de investimento seria a ser feito, que seria focar no shift left, ali na parte de requirements ou arquitetura, seria o security by design. Então, o que eu aconselho para vocês é focar em construção segura, né? Construção segura, seria o security by design. Focar na construção segura e na cultura. Isso inclui a definição de requisitos de segurança, como baseline, e a identificação de requisitos específicos. Trabalhar principalmente com modelagem de ameaças, com thread modeling, e também com orientação para a arquitetura segura. E aí, dessa forma, eu vou estar trabalhando na cultura, eu vou estar fazendo o shift left. Então, diferente do que eu vou fazer aqui na ferramenta, que é fazer aqui a abordagem da tratativa e identificação das vulnerabilidades aqui na fase de code. Quando eu vou estar desenvolvendo meu código, eu vou estar trabalhando aqui na minha fase de requirements e arquitetura, na fase de design. Então, seria o melhor cenário para o retorno do investimento. E aí, eu deixo uma reflexão com vocês, que é aquela frase do Santos 1, um pedaço da frase dela, que é conheça a si mesmo. Então, com essa frase, nós destacamos a importância do chamado autoconhecimento, ou pensamento crítico, de você conhecer suas características, suas imperfeições, suas fraquezas, e também seus pontos fortes, suas qualidades, e trabalhar para que você possa aprimorar essas deficiências, e até potencializar seus pontos fortes. Aqui são alguns pensadores aí, Sócrates, Aristóteles, Platão, que já diziam isso. E deixo uma reflexão para vocês. Na verdade, uma afirmação. Atacantes conhecem o negócio e a aplicação melhor que os próprios funcionários das empresas. Quando a gente fala de desenvolvimento seguro de software e Threat Intelligence, a gente tem algumas barreiras a enfrentar, que são problemas de retenção de talentos, turnover alto, principalmente em equipes de desenvolvimento de software, arquitetura de software e segurança. As empresas não têm cultura de compartilhamento de informações de ameaças, seja internamente, ou com players de mercado, ou concorrência. Falta a disseminação de conhecimento interno para as empresas sobre ameaças e atores envolvidos dessas ameaças. Falta também a visão de responsabilidade compartilhada. Isso é responsabilidade de todos nós. Falta também a visibilidade. As soluções hoje, elas não entregam como os atacantes estão agindo. Entrega a nível de solução, mas a gente não sabe exatamente como que eles estão agindo. E tecnologia não é o suficiente nos dias de hoje. Cada vez mais a gente precisa entender, lidar com mais dois pilares, além de tecnologia, que são pessoas e processos. E a gente também tem a criação dos artefatos maliciosos, direcionados às aplicações, e um repertório vasto de técnicas avançadas e combinadas, além da falta de processos bem definidos. Então, aqui a gente tem o filme Matrix, que tem o Morpheu, né? Oferecendo a pílula vermelha para o Nil saber a verdade e a pílula azul. E se a gente fazer uma reflexão, a gente tem essa pergunta aqui. Se a gente tem todos os logs de auditoria que a gente precisa dar dentro da nossa aplicação. Acho que essa é uma pergunta cora, que já pega a gente de calça curta. E além dos esquemas e bypass que diversos fraudadores conseguem fazer aí, e disseminam isso dentro de grupos fechados na Deep Dark Web. São esquemas, bypass em controles, em processos, em regras de negócio. E a gente também tem a parte da comunicação e conhecimento. Ou seja, eles se ajudam, eles são unidos e se comunicam muito bem, tá, pessoal? E aqui eu tenho uma imagem que fala que você não seleciona Threat Modeling, modelagem de ameaças. As ameaças te selecionam. Então, tem muitas empresas que ficam nessa discussão boba. Se vai ou não começar a fazer Threat Modeling. Eu acho que não tem muita escolha hoje, pessoal, nos dias de hoje. Na verdade, as ameaças selecionam a sua empresa. Não é você que seleciona se vai fazer o Threat Modeling ou não. Você não tem muita escolha nos dias de hoje. Vamos falar a respeito de Threat Modeling um pouquinho? Então, Threat Modeling ou modelagem de ameaças é essencialmente uma representação estruturada de todas as informações que afetam a segurança de um aplicativo. A modelagem de ameaças é uma família de atividades para melhorar a segurança, identificar objetivos e vulnerabilidades e, em seguida, definir contramedidas para prevenir ou mitigar os efeitos de ameaças ao sistema. Então, eu tenho aqui um exemplo. É um modelo de diagrama esquerda. Aqui seria uma entidade. E eu tenho um fluxo de informação aqui embaixo e aqui acima. E aqui eu tenho um processo, que é um círculo, que é definido por essa representação desse desenho. Então, vamos dizer que o Threat Modeling faz isso. Ele verifica a ameaça de uma entidade para a outra. E assim sucessivamente. Então, esse é um modelo de diagrama montado em cima do Stride. E à direita nós temos aqui uma lista de requisitos de segurança e mitigações. Então, aqui está pequeno, mas eu tenho o tipo da minha ameaça. Aqui é focado no Stride. Aqui eu tenho a descrição da minha ameaça. O que é a descrição da minha ameaça. E aqui eu tenho a mitigação da minha ameaça. O que eu vou fazer para resolver essa ameaça. O que eu tenho que fazer dentro do meu sistema. E aqui eu tenho o status. Se a ameaça foi mitigada. Se o risco foi aceito. Se está sendo tratada essa ameaça. E aqui eu tenho os próximos passos. O que eu preciso fazer para mitigar essa ameaça dentro do meu sistema. E aqui eu tenho os resultados que são gerados com base nessas ameaças aqui. E aqui eu tenho o resultado. Se passou ou não passou as ameaças. E aqui eu tenho as evidências que eu vou colocar. Evidenciando que aquela linha ali foi corrigida de fato. E eu tenho o Walner que é o responsável pela ameaça. Aqui na verdade vai ser o Product Walner ou o Product Manager. O dono ali do projeto. E eu tenho também um link aqui para o Threat Modeling Manifesto. Quem quiser dar uma lida. Fica à vontade. Então para um processo de... Para um programa de Threat Modeling dar certo. Eu costumo dizer que a gente tem que fazer o que a gente chama de No Blame Contour. Que é não bulinar ali. Não culpar quem está fazendo. O desenvolvedor que está fazendo ali. Ele começa com rodinhas. Comandar de bicicleta. Ele começa com rodinhas. E aos poucos ele vai tirando as rodinhas. Então é comum no começo esse desenvolvedor errar. Ou faltar alguma coisa na modelagem dele. Mas a gente tem que pensar assim. Alguns modelos de ameaças são melhores do que nenhum. Então a gente tem que dar oportunidade para essas pessoas errarem. Existe uma curva. E sinceramente falando. Os primeiros modelos de ameaça não são os melhores. Não são os mais bem feitos. Isso é questão de prática. Então a gente só vai acertar conforme a gente for fazendo. E tendo a prática do dia a dia. Aqui são basicamente três tipos de modelo de metodologias de Threat Modeling. Aqui a gente tem o primeiro tipo que é focado em aplicações. Seria o Stride da Microsoft. E o MTM que é o Microsoft Threat Modeling Tool. A gente tem também um outro tipo aqui que é focado no atacante. O árvore de ataque ou pessoas não gratas. Que é um segundo tipo de metodologia. A gente tem uma outra metodologia que é focada em ativos. Que é da WASP. Que é o Pasta. Que é um pouco mais focado na parte de Threat Intelligence. Que a gente vai estar falando bastante. Então o mais importante aqui é a gente definir qual que vai ser a nossa metodologia. Escolher a nossa ferramenta, o framework que a gente vai utilizar. E iniciar a modelagem de ameaças. Pois ela pode ser feita até no papel de pão. E aqui a gente tem os benefícios do Threat Modeling. A gente consegue mitigar as fraudes que estão acontecendo dentro da nossa aplicação e dos processos. A gente consegue ter essa visibilidade. A gente consegue reduzir a superfície de ataque, ameaças, vulnerabilidades. E melhorar a nossa postura de segurança da organização. Evitar o retrabalho. E salvar dinheiro e tempo. E fazer o shift left. Que é tratar a segurança no início do desenvolvimento do projeto. A gente tem a mitigação do risco de vazamento de dados. Tem a mitigação do risco de ser hackeado. Então a gente está tratando ali. Priorizando as ameaças da WASP Top 10 e do Sunstop 25. A gente tem o início de uma criação de cultura de segurança em toda a organização. A gente também tem a parte de capacitação ali de diferentes equipes de desenvolvimento. E boas práticas de segurança da informação. A gente também consegue garantir ali a maior consistência. E traz a maior reflexão e preocupação de todas as equipes ali. Focada nas melhores práticas de segurança da informação. A gente também tem essa frase aqui. Conhecer o seu inimigo. Então no campo de batalha em que a gente vai lutar. A gente tem que conhecer os nossos inimigos. E todos as variáveis que cercam esse ambiente. Isso vai dar mais informações para a tomada de decisões. Decisões que são acertadas. Do que a gente deve fazer. E do que a gente não pode fazer. Com essas informações. A gente pode elaborar e reformular. Uma estratégia. Uma tática mais concisa. E bem sucedida. Ou seja. A gente está diminuindo. Minimizando a chance de um erro. Então a gente tem essa frase. Que é bastante utilizada no filme Matrix. Bastante tradicional. There is a difference between. Kinong the path and the walking the path. Existe a diferença entre conhecer o caminho. E andar no caminho. A gente tem o Neon aqui. Pegando a pílula vermelha. E entrando dentro do mundo do Matrix. Que seria uma comparação com uma analogia. Com a Deep Web. Então a gente tem essa outra fase de Sun Tzu. A estratégia sem tática é o caminho mais lento para a vitória. Tática sem estratégia é o ruído antes da derrota. E aí a gente tem a definição de Cyber Threat Intelligence. Que é definido pelo Carnegie Mellon Software Engineer. O Instituto. Como aquisição e análise de informações. Para identificar, rastrear e prever capacidades, intenções e atividades cibernéticas. Que oferecem curso de ação para melhorar a tomada de decisão. Então aqui nesse slide a gente vê como é importante. E o potencial de Cyber Threat Intelligence nas empresas hoje em dia. E aqui eu tenho um mapa bem interessante. Que o Ibras PD publicou. Com as ataques cibernéticos. Com casos divulgados. E repercussão na mídia no ano de 2020. Um ponto de destaque nessa imagem. São os ataques direcionados. A principalmente empresas do ramo de energia elétrica. Que são empresas como a IDP. Então aqui eu tenho o março de 2020. EDP tem a CPFL aqui em maio de 2020. Tem a CPFL em março de 2020. Tenho a Light também aqui em junho de 2020. Tenho também a Energiz aqui em maio de 2020. Eu tenho a Enel em junho e outubro também. Então a gente faz uma reflexão. Será que elas foram atacadas de repente por um Hansel? Que pode ter atacado essa empresa. Será que é o mesmo Hansel? Será que a gente poderia compreender aqui esses comportamentos? E essa tendência no setor de energia? E poderia olhar para o mercado. Inclusive fazer ali uma linha de defesa ali diferente. Quando essas empresas estariam sendo atacadas. E proteger ali com base nessa lição aprendida ali dos meus concorrentes. Que sofreram esses ataques. Será que eu poderia estar tomando uma medida ali de inteligência? E eu tenho inclusive outras áreas como saúde, educação. Que também foram alvos. Então o threat de inteligência é muito importante por causa disso. Eu consigo prever e me prevenir com relação a essas ameaças. E aí eu tenho o telepata. Que é capaz de ler os pensamentos de outras pessoas. Ou até em alguns casos projetar seus próprios pensamentos. Através de algumas técnicas como engenharia social. E outras técnicas combinadas. Então eu tenho a tríade aqui. Que é basicamente esses três itens aqui. Esses três pilares. De quando o ataque ocorre. Então quando eu tenho a junção desses três pilares aqui. Um ataque está para ocorrer. E se a gente pudesse se antecipar e prevenir contra essas ameaças. Então aqui na parte de intenção. Eu tenho por que meu inimigo poderia me atacar. Na parte de oportunidade aqui nesse pilar. Eu vou me questionar quando o inimigo iria me atacar. E no pilar aqui de capacidade. Eu iria me questionar como o meu inimigo iria me atacar. Então eu tenho a abordagem aqui. Que eu posso fazer isso através de informações na surface web. Na deep web ou na dark web. Eu poderia estar utilizando aí metodologias como o mitra-ataque. O pré-ataque. O cyber-q-chain. O pirâmide of pain. O pirâmide da dor. Se utilizando de TTPs ali. Que a gente chama de táticas técnicas e procedimentos. Eu poderia estar reunindo tudo isso. Então esse slide. Ele mostra para você. O potencial de Threat Intelligence. Junto com Threat Modeling. Que você vai poder estar utilizando. E falando um pouco mais. Sobre adversários. Sobre atores maliciosos. Eu trouxe esse slide aqui. Exorcizando seus demônios. Então alguns questionamentos que a gente pode fazer. Por que que sua empresa está sendo alvo. Desses ataques. O que que eles sabem. O que que esses atores sabem. A respeito da sua empresa. O que que eles têm de formação. O que que eles podem adquirir. Qual o poder de fogo potencial desses atacantes. Ou conhecimento deles. Como esses atacantes se comunicam. De que recursos eles se utilizam. Se são recursos internos. Se são parceiros. Ou são recursos externos. Que ferramentas eles utilizam. Quais são essas ferramentas. Quais os nomes dessas ferramentas. Qual o papel de cada um dentro deles. Dentro de uma organização criminosa. O que que cada ator malicioso faz. Em que momento eles vão me atacar. De que forma eles vão me atacar. Como eu devo me tornar um alvo caro. E desinteressante para esses atacantes. E aí basicamente eu tenho esses atacantes aqui. Então vou estar apresentando para vocês. São grupos carders. Grupos de coders. Que são os desenvolvedores. Que possuem conhecimento de desenvolvimento. Basicamente eu não vou estar falando muitos elementos e características desses grupos. Porque não vai dar tempo. Mas eu vou discorrer aqui no tema rapidamente. A gente tem o grupo de cracker. Que seria o hacker malicioso. Tem o hackativista. Seria o anônimo. Lucec. Entre outros grupos. Tem o sequestrador virtual aqui. Que seria o Hansel. Que está bastante na moda hoje em dia. A gente tem aqui a imagem do Mr. Robot. Do Ossint que ele fez. E gravou os DVDs com o nome de pandas aí. Tem uma... A Adalene fez um quadrante aqui de investigação. Um quadro para investigar. A respeito de mais informações. Então aqui eu tenho um espião industrial. Tem um historiador natal. Tem um bot herder. Que é específico aí. Que pode estar olhando para as nossas APIs. Que pode estar montando bots para pegar informações a respeito do nosso site ou do nosso sistema. Tem um crime organizado. Tem um fraudador bancário. Eu tenho também o cyberterrorista. Eu tenho um scrapping que ele faz através de um bot. Ele colhe informações do nosso site ou sistema. Eu tenho um troll que basicamente pode vender uma informação. Ou de repente quer trollar a imagem e reputação da nossa empresa. Eu tenho um sarda que trabalha dentro da nossa empresa. Que pode estar passando informação para fora. Eu tenho uma ameaça persistente avançada. Eu tenho um apt. Eu tenho também o spammer. Que mexe com phishing e spam. Eu tenho o cyber extortion. Eu tenho o cyber bullying. Eu tenho o defacer. Que vai mexer com a modificação do nosso site. A gente tem o devanda god. Que é um exemplo de defacer. Bem conhecido no meio que está preso. Eu tenho o crypto jacking. Que são os mineradores de criptomoedas. Que podem fazer com que de repente acessar um site ou sistema. A CPU dos nossos visitantes. Podem estar fazendo mineração de criptomoedas. Então eu tenho também dicas para análise dessas ameaças. O que vocês poderiam estar fazendo. E no maior possível as ameaças de SOC e CERFIT. Então vocês podem trabalhar com logs e alertas. CIEM gráficos. Dashboards no CIEM. O desenvolvimento de árvores de ataque. Vocês podem gerar IOCs e comunicações. Então podem ser feitos através de report. Que pode por exemplo. Conter vulnerabilidades que tem esportes públicos. Já no mercado. Ou campanhas mais ativas de malware. Com hashes desses malware. Além de regras de proteção de Snort SID. Que seriam IPS e IDS. Últimas notícias relevantes de cibersegurança. E OCs que são indicadores de comprometimento. Como hashes. Domínios. URLs. Endereços de e-mail. Endereços de IP. Entre outros. Eu posso estar utilizando também feeds de inteligência de ameaças. Eu vou deixar uma lista. Nos próximos slides. De exemplos de URLs. De feeds gratuitos. Que vocês podem estar utilizando. Vocês podem estar estudando e lendo também. A respeito de report. De tendência de ataques da indústria. E estudar também report. E entender a taxonomia. O que a gente chama de Q-Chain dos ataques. Também é bem importante. A gente ter esse conhecimento. Além de dominar o OSINT. Então aqui. Eu coloco. O ASP Top 10. Um report aqui do Sucuri. Da equipe de pesquisa do Sucuri. O ASP API Security Top 10. O ASP IoT Top 10. O DIBR. Que se a gente perguntar para um CISO. Ou para um especialista de segurança. Dependendo da área que ele trabalha. Qual que é a maior ameaça. Do setor dele. Talvez ele não vai saber dizer. E o DIBR. Ele fala isso todos os anos. Através dessa publicação. Eu tenho um ASP Threat Handbook. Web Application. Que são ameaças automatizadas ao ASP. Boa parte dos Pentesters. Ou Security Champions. O PPSec. Ou Red Teams. Não conhece esse documento. Esse documento é um documento ótimo. Para você identificar os fraudadores. Quais as ferramentas que esses fraudadores utilizam. E quais são essas mitigações que você deve tomar. Eu tenho o Trend Micro Security Predictions. Eu tenho o Global Threat Report da Cloud Strike. Eu tenho a atividade criminosa online no Brasil da QSUR. E eu tenho o Mtrends da FireEye. E aqui eu deixei um link da FireEye. Que você consegue entrar lá. E baixar um report conforme a sua indústria. Aqui aquelas URLs de feed de inteligência. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da palestra. E aí